Olá, internautas, Rampão Portado de Notícias, PBPL, me chamo Bruno Lima, estamos aqui na cidade de Pedras de Fogo, litoral sul da Paraíba, e nós estamos aqui para mostrar para vocês hoje, fomos solicitados por alguns moradores aqui da localidade, aqui no bairro, pegando aqui já o bairro da Rua da Areia, na cidade de Pedras de Fogo, para mostrar para vocês o problema que vem causado já por conta do tempo, né? Mais de 30 anos a construção dessa caixa d'água, aqui que abastece toda a cidade de Pedras de Fogo, a empresa responsável é a Cajepa, e como vocês podem ver, toda a estrutura já da caixa d'água já vem sendo comprometida com vazamento, está mostrando para vocês ali, sendo aqui acelerado para o meu amigo Tiago Souza, e como vocês podem ver, vazamento de água é constante aqui, e está preocupando não só os moradores que moram aqui ao redor, mas também o pessoal que trabalha nesse local aqui embaixo, está certo? aqui ao escritório, que atende aqui os moradores da cidade de Pedras de Fogo. Como vocês podem ver, toda a estrutura da caixa d'água está aí sendo já toda comprometida, uma obra já há mais de 30 anos, né? E você pode ver, esse vazamento de água é constante, todos os dias, esvazamento de água aqui nesse local, e a gente pede, né? Aqui, em nome dos moradores, em nome dos trabalhadores aqui desse local, que venham a equipe responsável aqui para saber analisar essa caixa d'água, saber o que pode ser feito, algum reparo, alguma manutenção, que possa resolver essa situação. Como vocês podem ver, são várias rachaduras na estrutura da caixa, você pode ver aqui na parte de baixo, várias rachaduras, esvazamento de água constante, e isso está causando pânico, não só aos moradores que moram aqui ao redor, mas também aos funcionários, né? Que trabalham aqui embaixo da caixa. O medo que faz que eles têm é que a caixa não resista, né? Não resista e acabe aí o vazamento, que ela, como vocês podem ver, muito grande. Isso aqui, pessoal, se acontecer dela não aguentar, estourar, você já tem uma noção, já uma proporção do desastre, né? Que pode causar. Por conta disso, a gente pede às autoridades responsáveis que venham aqui fazer uma análise, ver o que pode ser feito. Segundo informações, já veio uma pessoa da empresa Cajepa, já veio aqui e disse que não era para temer, não precisava, não precisava, não precisava se preocupar, mas isso não é bem o que a gente está vendo aqui no local. Por ser uma obra muito antiga, há mais de 30 anos, tem que ser feito um reparo, tem que ser feito urgentemente, e tem que vir aqui resolver esse problema. Como vocês podem ver, vazando bastante água, isso não é de hoje, já faz alguns dias, e toda a estrutura da caixa d'água está sendo comprometida. A gente pede aí, as autoridades aí, que venham aqui ao local. Essa caixa d'água aqui, ela abastece toda a cidade de Pedras de Fogo. A gente pede a vocês que venham aqui ao local e relatem aqui, vejam o que pode ser feito para solucionar esse problema aqui na cidade de Pedras de Fogo. Com imagens do meu amigo Tiago Souza, Bruno Lima, para a sua PBPE TV.